Bom pessoal, tudo bem? Bom, eu tô com o meu paciente aqui, agora a gente tava conversando e a princípio eu pensei que era ele, mas não, ele acabou me confessando aqui que foi a namorada dele que mexeu no dedo dele, mas ele falou assim que vai agradecer né, por tudo que ela fez no dedinho dele até hoje né, que ela cortou as unhas dele e tal, mas é mais fácil terceirizar essa parte aqui né, você não sofre né, não é mesmo? Bom, agora a gente vai preparar, pessoal o que acontece, muitas das vezes vocês tem que tomar muito cuidado na parte estrutural da unha, o que significa isso? Tá vendo que as unhas dele é fechadinha, beleza, não tem problema, mas qualquer lesão que tiver nas laterais das unhas automaticamente ele começa a pagar cara por isso, justamente por causa da lesão. Não vê que o dedão tá responsável pelo nosso equilíbrio, então toda a parte de pressão vem aqui em cima do dedão, então automaticamente quando você pisa a própria unha começa a roçar na parte da derme, que é a parte da carne, e o seu corpo entende que tem algum corpo estranho querendo adentrar, é por isso que começa o processo inflamatório. Primeira parte, formação de pulso, secreção, e depois vem querendo dar essa carne exposta justamente para poder tentar expulsar o corpo estranho, então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso né. Bom, vamos dar uma refrescada aqui, ó, bem geladinho, e eu vou começar a corrigir bem tranquilo para não te incomodar. Bom, vamos lá então. E outra, ele me falou que já tem, tem uma semana né, que tá assim? Isso. Isso aqui, pessoal, quanto mais tempo fica, pior fica. Você percebeu né, que você foi tentando, às vezes você foi, ah, vai melhorar, vai melhorar, e nada. Na expectativa de sara. Não sara não né, você percebeu? Vai só piorando. Vai só piorando, justamente. Então, quanto mais tempo a gente deixa pior. E o pior de tudo que, quando a gente tá nessa situação, a gente não tem instrumento para poder tá fazendo alguma coisa em casa, não é? Tá tudo bem? Tá. E no dia que ela mexeu, machucou? Sangrou? Sangrou. Eu tava explicando pra ele, ó. Quando tiver alguma parte de lesão, vamos supor, ela foi cortar, alguma coisa assim, e teve uma lesão na lateral. O que tem que fazer é proteção. Então, se fizer proteção, não deixar a unha ficar roçando com a parte da derme, que é a carne, aí consegue uma boa cicatrização. Agora, se deixar normal, vai só piorando. E ela é bem fechadinha aqui na frente, ó. Ela fecha aqui na frente do dedo, né? Você vê que a unha, parece que ela entrou aqui dentro do seu dedinho, não foi? Isso. E incomoda, né? Porque ficou um corte assim bem delicado. Aí, você tem que forçar um pouco, ó, sabe? Aqui, do jeito que tá aqui, eu já vou te ajudar, já. Pelo menos alivia. Isso, ótimo. Aí, beleza. Deixa eu ver aqui, aqui. Isso, pode deixar o pé bem tranquilo. Pessoal, essa técnica, chamada contrapressão, os procedimentos, na realidade, eles melhoram muito. A pressão da unha que tá machucando ele aqui, ó, automaticamente eu já tô, eu tô apoiando aqui. Então, o que que acontece, ó? A gente vai tirando o pedaço que tá incomodando, ó, lentamente, pra não poder machucar ele. Quer ver? Ó, bem tranquilo. Tá tudo bem, né? Tá, tudo joia. Rapaz, é durão, gente, ó. Concentração. É, o pedaço aqui tá dentro do dedo, ó. Como é que não dói? Pra trabalhar tava ruim também, né? Demais. Só feijava. Ah, pois é. À noite também? Você sabe que a gente não nasceu pra sofrer, né? Não. Nem sentir dor. Você sabe que a nossa parte de tolerância à dor é muito reduzida, né? Ah, eu não gosto não. Eu também não, imagina. Eu sempre falo que a mulher era bem mais forte do que a gente. Tá vendo a parte branquinha? Mas aqui, ó, aqui demonstra pra gente as partes de irregularidade. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo que tem ondulações aqui? Olha só pra você ver. Tá vendo que tá errado? É a parte branquinha onde tava machucando ele. Tava dentro do dedo. Agora a gente vai abrir um pouco mais espaço. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver na hora certinha que você deixa aqui. Tava começando a desandar, né? Você tá firme, né? Tá. Lampia. Ótimo. Se as unhas é bem fechadas, tem que tomar cuidado mesmo. Ótimo. Então, com isso a gente consegue criar um espaço melhor aqui. E ajuda até na parte de cicatrização, ó. Olha como é que o corte ficou. O corte ficou perfeito. Dá pra gente poder ver as cavidades agora. E a parte lesionada agora, ela vai ser protegida. Porque a gente vai fazer um curativo aqui. Essa parte de cá eu vou corrigir um pouquinho também. Isso, meu amigo. Pode ficar tranquilo. Não precisa ter medo. Já passou. Você não vai sofrer mais. Chega. Ai, ai. Olha. Muito bem. agora agora é só fazer a parte de proteção e acabou o problema bom, o laser vai ajudar nessa parte de cicatrização acelera com essa recuperação vocês vão ver quando ele retornar, agora no curativo de 48 horas o tanto que melhora pelo menos essa parte do granuloma aqui é demais a ponta e meu amigo vai dormir tranquilo hoje agora é outra coisa compensa o pessoal falando não né não ia ter volta não viu do jeito que estava aqui você não quis ver isso? estava enrolado ok Tchau, tchau. Aí, ó. Problema resolvido. Bom, melhor parte agora. Faz assim, ó. Tchau, tchau. Com o pé. Aí, aí. Agora tem um tchauzinho. O negócio tá moderno. É isso aí, pessoal. Grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho